De volta com o RN1 e hoje pela manhã começou a aparecer aquele óleo que está aí surgindo no litoral, em todo o litoral do Nordeste. Isso foi na praia de Itibal, isso lá na Costa Branca. Olha aí, os moradores, os telespectadores mandaram pra gente essas fotos. O óleo apareceu no nosso telespectador, Misael Alcântara, mandou pra gente aí essas fotos e vídeos também do óleo que está sendo encontrado em várias praias, tanto aqui do Rio Grande do Norte como em todo o Nordeste e que hoje, infelizmente, chegou aí à praia de Itibal. Segundo o Misael, foram encontradas pequenas porções de óleo na praia do Gado Bravo. Mas isso já preocupa todo mundo lá de Itibal e também da região. Há poucos dias, pequenas manchas também apareceram no município cearense lá, vizinho ali de Icapuí, que faz a divisa com Itibal. O óleo aparece em Itibal, é produto então da primeira... O óleo, esse óleo que está aparecendo em Itibal, foi encontrado pela primeira vez na praia, reforçando do Gado Bravo e não foi encontrado a isso. Na verdade, foi encontrado sim aí, está valendo aqui outra coisa. Olha aí, que lamentável e preocupante também para o pessoal que está na Costa Branca, no litoral norte do estado. Vou vindo aqui para a conversa...